Alô, alô Manaus! Manauara, seja bem-vindo! Honda XZen, aqui tem um semi-novo para você. Quero falar hoje, dia 17 de fevereiro, de oportunidades para você que procura um sedã. Falar, eu queria um sedã premium, mas eu queria um sedã com um visual mais aguerrido, mais esportivo. Olha o que a XZen preparou para você, nós estamos falando da abertura do programa hoje, especial, com uma versão bem iconográfica. Aqui, parabéns, vamos bater palma para os japoneses sempre primorosos. E eu vou falar desta que é, na minha opinião, uma configuração bem legal de um sedã que eu gosto demais. Então, antes de mais nada, eu quero te convidar, bem-vindo Manaus, bem-vindo XZen, bem-vindo ao Guia 1. Se você não está inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho, porque toda segunda-feira você vai ter um grid de semi-novos e preços que você nunca viu. Todos os carros com um laudo 100% aprovado, todos os carros com garantia e com a possibilidade de que você tenha mais dois anos de garantia no teu semi-novo. Bom, para falar disso, eu estou com o meu parceiro aqui, Rafa. E aí, Rafa? Tudo bem, Thiago? Beleza? Como é que está aí? Tudo certo. Mais uma segunda acelerando? Segunda acelerando e fantástica, porque esse carro aqui não está igual. Meu Deus do céu. Vamos já conhecer ele em detalhes, mas o valor dele é o melhor. Como assim? O valor é o melhor? Conta isso aqui. Me fala aí. Seminovo XM, Corolla, versão XRS 1718 com baixíssima quilometragem. Bônus de 10 mil reais. Quanto? 10 mil reais. Cara, mas é o esportivo e é 2018. É só aqui na XM. XM e veículos de Manaus para o mundo. Aí sim! Vamos lá! De Manaus para o mundo eu vou falar dessa oportunidade. Além do bônus de 10 mil reais, por que oportunidade? Esse não é o Corolla tradicional. Mas como assim, Thiago? Vem com o mesmo powertrain em 2.0 litros, 154 cavalos, 20.70 de torque. É legal. Mas esse aqui é o XRS. O que ele vai ter? Todos os spoilers frontais, as saias laterais, as rodas de 17 exclusivas aqui calçado no Pirelli. Lindo, lindo, lindo no cinturato. Uma coisa legal também é a cor. Essa é uma cor que vem para essa versão e que traz uma... Dá o... Sabe aquele tom do nervoso, do esportivo? É esse aqui. Como diria a minha vovozinha? Ornô! Fio! Esse aqui ornô! Tá lindo! Casou! E sem brincadeira eu vou te dizer que é bem legal. Então ele já traz DLR no bloco frontal, canhão de projeção, mas auxiliar. Aqui ainda tem os difusores, né? A entrada de ar para refrigeração e eles integraram nesse spoiler frontal. Você vê que ele vem com um bumper aqui, ó. Tá vendo? Na lateral. Aí ele para e vai para o meio. Para dar esse aspecto, exatamente esse aspecto esportivo. Tá? Eu vou fechar aqui a lateral porque hoje nós vamos sair no rolê e falar um pouco das impressões e do comportamento deste sedã que vem com o ar muito, muito, muito mais esportivo. Não à toa ele tem assinatura XRS. Tá bom? O que mais que ele tem que é exclusivo? Aqui ó. Aerofólio traseiro. Só nesta versão. E aqui lembra até os cameras. Eles vêm exatamente com esse formato aqui. Tá vendo? Assinatura XRS. O bloco óptico traz assinatura em LED no conjunto central. E as lâmpadas normais, no superior e inferior. Aqui ele já tá integrado. Olha lá. Tá vendo? Tem... Ele parece, né? Óbvio que tá emulando aqui a fibra de carbono para também ter essa coisa mais esportiva. E a traseira, ela tem um desenho com os defletores aí, né? Esse para-choque mais rasgado, mais esportivo. Já tá integrado com o sensor de estacionamento. Já está com um sistema que vem freio a disco nas quatro rodas. Mac Pearson na frente, né? E eixo de torção na traseira. Se não me falem a memória, acho que é isso aí. Olha, agora... Olha isso aqui, gente. Uou! Legal demais, hein? Isofix para fixação. Tá? E agora nós vamos falar um pouquinho da anteninha Shark. Falar um pouquinho da usabilidade. Vambora? Vamos lá, vamos lá. Então fechou. Vamos lá. Eu vou aqui ó, de passageiro a bordo do Corolla XRS XM Manaus. De Manaus para o mundo a bordo do novo XRS. Ó, vamos lá. Aí sim, hein? Agora eu vou te dizer que eu tô confortável aqui, porque tá um sol para cada um aqui. É, justamente. Você é louco. Peguei esse ar-condicionado aqui, vou botar no 16. E detalhe. Ó o ar. Já que ele tá falando do ar, vamos aqui nele, ó. Ó o arzinho. Se liga galera. O ar digital, né? Com 15,5. Ele vai parar em 15, né? Começa no 15. E aí, daí pra frente de 0,5 em 0,5 você acerta. A tela integrada é uma tela de 7 polegadas e ela vem com uma linha meio que de tablet aqui, ó. Tá vendo? Você pode liga, desliga aqui. Opa! Liga, desliga aqui. E aí ó, tem um dial analógico. E é muito louco, porque aí você tem uma integração do Retro, né? Com o atual. Como assim do Retro? Olha isso aqui. Tudo digital, certo? E aí aqui eles mantêm. Eu gosto muito disso, cara. É... Isso é DNA. É... Que tá aqui, ó. No relógio. A... A configuração do reloginho é antigo. Porque desde a primeira versão esse reloginho tá aqui. Então, bem legal. E é isso aí. O painel. Soft touch inteiro. Tá vendo? Caraca. Legal, hein, Rafa? Show de bola. E... Bora aí. Vamos fazer um rolê. Vamos dar uma volta. Vamos dar uma volta. O que ele vai entregar, né? É... O stop start no dedo. Então a chave, ela é uma chave presencial. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Legal. Abertura do porta-mala por aqui, né? Tá na hora. Ô, Rafa. Vamos explicar pra galera um pouquinho, né? Esse carro, ele vem com essa... Essa pegada... É... Esportiva. Esportiva. Ele traz o volante integrado com as aletas, né? Os pedal shift. Isso, pedal shift. Motor de 154 cavalos. É... Torcudo até, né, velho? Sim, sim. Então, direção elétrica progressiva. Ah... Então, em baixa velocidade, ela se torna leve. Em alta velocidade, ela se torna um pouquinho mais pesada, mais rígida. Mais firme. Tá. Gerando maior segurança pros condutores. Pô, legal. É... E quando a gente fala nos condutores, eu queria até abrir uma... Eu acho que uma... Uma janela aqui pra gente falar. Às vezes... E eu vou trazer pra mim a realidade. Falar um pouquinho do que eu tenho em casa, né? Quando as esposas, quando as mulheres, quando as mães, aquelas que, pô, estão movimentando a economia e cuidando, né? Falo que a mulher, cara, é mais guerreira impossível, né? Ela tá cuidando da família, cuidando da casa, cuidando do trabalho, das funções do dia-a-dia e ainda levando e buscando a garotada na escola. E quando ela senta e tem essa... Exatamente essa sensação da direção elétrica, né? É um carro de proporções maiores, né? Ele é um sedã. Então, fica aquela coisa... Pô, mas é grandão. Como é que eu vou manobrar? Como que eu vou... Fala um pouco dessa... Desse desenho, né? Dessa ergonomia que o elétrico traz pro assistente de direção e do como isso torna mais... Mais legal, né? Mais divertido a... A pegada aí. É, então... A direção elétrica, é... Para as mulheres que vão estacionar em shopping, em rua, ela se torna bem leve. Então, apesar de ser um sedã médio, é... Já vem um sedã com uma câmera de ré, vai proporcionar mais conforto também para as mulheres estarem estacionando. Não que a mulher não saiba estacionar sem a câmera. Pelo contrário. Mas é uma praticidade, uma facilidade a mais, com a câmera... Com a direção elétrica proporcionando giro de cursos elétricos, justamente. É. Eu falo até assim, e eu brinco muito com a minha, né? A gente se acostuma, eu acho, com a tecnologia embarcada nos carros. Então, e eu falo assim, ela... A gente tem um com direção elétrica assistida e um com direção hidráulica. E, óbvio que ela me fala da diferença. Fala, pô, amor, é muito... A pegada é outra. É bem diferente. Quando eu estou... Quando eu estou tocando, ela fala, pô, eu gosto muito mais de andar no sedã que vem com uma direção elétrica do que andar na station wagon que ainda é hidráulica. Então, eu acho que isso é legal. Outra coisa é os assistentes, né? Quando você engata a câmera de ré, ela... A gente está em movimento, não vai rolar agora, mas eu vou fazer parado ali. Ela traz o raio por onde o volante, o curso, por onde o pneu vai passar. Justamente. Então, isso também traz. Até aquela coisa do tipo, pô, eu estou vendo onde o pneu vai passar. Isso é bem, bem, bem legal. E o visual, velho, que aqui... Olha lá, agora se liga aí. Ó. Cara, o câmbio CVT, as trocas de marchas são bem suaves. É. A gente não sente o carro forçando ou perdendo a aceleração nas trocas. Então, é bem confortável. E o giro sobe suave, né? Também. É legal. É muito bom. Consumo de combustível ajuda na questão do consumo. E... Fora a segurança e confiança de uma marca japonesa. É. Então, na X-Zen, trabalhamos com Honda, mas temos também... É... A tradição japonesa, né? A tradição japonesa. E a gente está falando antes, no outro vídeo aí, né, velho? Até da picape. Falando, pô, olha o que os japoneses fizeram naquela Nissan. Turbina... Desculpa, irmão. Aquilo é um tapa na cara. Animal, animal. Duas turbinas. É muita potência. É muito torque. É um... Literalmente não. É um trator. Só que com todo o luxo de um sedã, você tem isso lá numa picape. É legal, né? Isso mesmo. E é legal até falar do mix de picapes, porque, pô, a gente vem com essa. Você tem uma Toro também. Tem uma Toro. No showroom, lá, para quem às vezes precisa de uma picape para o dia a dia do trabalho e quer um carro mais... um pouquinho mais compacto, né? Tem uma Saveiro também. Ó. Está entrando a Saveiro agora. Está em trânsito. Está em trânsito. Você lembra ano, modelo? Ela é a Cross 2018-19. Legal. Está também com uma quilometragem super baixa. Então, fantástico. Dá para fazer uma consulta, Rafa, no Zap e a gente, tipo, ter uma ideia do que vem, a que preço vem? Sim, sim. Podemos, podemos. Pode mandar uma fotinho também da Saveiro, do que está entrando aí. Legal, podemos. É... Falando de marca japonesa, né? Então, nós temos também o Kicks. Também tem Kicks. Ah, legal. Que é um SD compacto, né? Para mulheres aí que querem um carrinho um pouco mais compacto, entregando uma direção elétrica, confiança e segurança de uma marca japonesa com garantia de fábrica ainda, também tem na XZen. Top. Legal, hein? Gente, é um mix muito legal. Quantos anos de mercado, Rafa? A XZen tem 18 anos de mercado. Está, na verdade, indo para 20 anos agora. Olha isso. Está indo para 20 anos. Legal, hein? Então, é uma concessionária e um grupo muito forte aqui em Manaus, o Grupo Simões, que é o grupo da Coca-Cola. Então, nós trabalhamos também em segmento de bebidas. Então, é um grupo muito consolidado, o grupo sério, o maior grupo da região Norte, de origem Amazônica, né? Que legal. Então, a XZen, ela vai surpreender você. Vem para a XZen. É legal, é legal falar disso. Bom, a gente falou um pouco aqui de usabilidade, né? De câmbio, da direção. Estou deixando até o foco na mão do Rafa mesmo para vocês terem essa noção e sentir que... Óbvio que teria que estar aqui para fazer o Test Drive, mas para que você possa sentir um pouco do curso. Ele é um volante com raio, um curso curto, pequeno, né? O que também confere até um pouco, acho que mais de esportividade. Os pês-pontos todos em couro, está vendo ali? Todos os comandos dos vidros estão sempre nas laterais de porta. Isso é legal. Uma outra coisa que eu gostei é do cluster. Ele tem um cluster central ali, digital, e os analógicos aos lados. Então, é a mistura dos dois mundos, né? Do retrô e do moderno. A gente está falando do acerto desse carro, né? Ele vem com rodas de 17 polegadas, uma suspensão que, se não me falha a memória, isso é McPherson na frente e semi-independente na traseira. Então, ele não transfere aquela... As imperfeições do solo para o cockpit, tá? Então, é muito legal. Eu gosto bastante. Eu gosto desse acabamento. Eu gosto dessa pegada do tablet aqui na frente, né? É bem fantástico. E aqui tem uma outra coisa legal de dizer. São 154 cavalos de força com 20.7 de torque, cara. Isso mesmo. E esse CVT aqui, ele emula sete marchas. Então, o que você pode fazer? Você pode chamar... Eu vou mostrar para vocês já. No manual e ter o shift up e down aqui no câmbio, na alavanca. Ou, se quiser, nas mãos do Rafa ali que eu vou mostrar também. E uma outra configuração desse câmbio que eu acho legal demais, gente, é o modo S. Cara, que é você poder colocar esse carro no S e aí a reprogramação das trocas... Como é que vai rolar? Ele vai retardar a troca, então ele vai aumentar o giro e essa curva de crescimento traz mais performance. Os cavalos não vão mudar, mas o comportamento dinâmico do carro vai mudar. Vamos ver se a gente consegue uma retinha daqui para frente. Pedir para o Rafa cutucar o S aqui e a gente vê como que fica a performance do XRS. Corolla XRS 2018. Vamos lá? Vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá, então. Manual. Você pode ir aqui para up e down. E lá no console... Deixa eu pôr ali. Aproximar aqui. Pera aí, gente. Manual 1. Ele não vai passar porque a gente está parado. Certo? Voltei para o drive. 1. E se depois... Vamos ver se o Rafa consegue pôr uma segundinha ali. Olha lá. Está vendo? Ele chama lá. Beleza. Aí eu vou voltar aqui. Volta para o lado aí, Rafa. Obrigado. Agora o Rafa vai nas aletas. Olha. O comportamento... Tem que pôr para o lado ali e pau. Reduziu. Reduziu. Está vendo? É muito dinâmico isso. Então não tem tipo aquele solavanco. Não tem. O CVT tem essa transição. Lembrando que o CVT é continuamente variável. Então ele está emulando as trocas, mas com o comando super dinâmico aqui do Rafa. Do nosso piloto do dia aí, o Rafa. É... Outra coisa legal... Não andou ainda, mas... É... A gente falou do uso, né? Putz, é muito legal pensar nisso. O Rafa está apontando aqui para uma coisa legal. Quando a gente fala em conforto... Aqui você tem o retrovisor eletrocrômico. Então você pode deixar ele no modo automático. E quando vê aquele farol chato, aquela lente chata que está empurrando luz aqui na frente, ele cria... Ele escurece a lente e aí você tem um ambiente mais confortável. Meu, da hora, hein? Isso mesmo, isso mesmo. Além do rebaixamento retrato dos retrovisores também... Você pode dar ali... Pega a manhã. Ele... Ó... Está vendo? Que louco! Ah, para que que serve isso? Pô, eu estou numa vaga apertadinha do apartamento, eu estou no shopping. Você vai lá no comandinho ali e ele recolhe. Um dedinho só, ele recolhe. Bem legal. De novo, japonês, né? Tem que falar, meu. Gosto muito. Então, pessoal, a ideia era essa aqui hoje. Eu queria até compartilhar com vocês o quê? Falar para o Manauara que o padrão... Isso sempre esteve há 20 anos aqui. Esse padrão de atendimento, esse carinho, esse respeito, essa paixão pelo carro. Sempre esteve aqui, né? Então, isso... A gente está agora querendo mostrar um pouquinho que comprar o carro vai muito além da leitura da ficha técnica, né, Rafa? Isso mesmo, isso mesmo. É a gente poder mostrar o que o carro entrega e, dessa forma, esse mesmo rolê traga a sua família. Porque eu falei das esposas e eu vou te dizer, cara, a minha ela curte. Ela curte um piloto. Lá em casa a gente anda num 1.4 com 88 cavalinhos e anda num 176 e turbo high pressure que ela gosta de fregar a bota. Ela gosta. Além disso, nós também temos várias opções de carro hatch, sedã menores. Então, o que acontece muito é hoje do pai, ah, vou dar o primeiro carro pro filho. Certo. Então, lá na XM também tem essas opções de você dar um carro um pouco mais simples, mas que vai ter segurança, que vai ter uma procedência completo. Certo, né? Então, você já pode iniciar dando pra ele um câmbio mecânico ou pode já dar um automático. Sim. Então, nós temos várias opções, hatch, sedã... Rafa, me ajuda a entender isso. Aí, pô, eu tô lá, o meu pequenininho ainda tá bem longe, mas a paixão pelo carro já tá em casa, né? Aí, eu tô com o meu lá por 18 anos. E rola isso, velho, porque na nossa época não tinha muita opção, né? Ou a gente ia nos Golzinho Quadrado, ou ia nos Escortinho CHT, era o que tinha. Hoje, cara, a gente fala em plataformas tão globais que são várias opções. Aí, pro pai que tá em Manaus pensando, pô, legal, esse papo é legal. Essa resenha sobre o que comprar, porque mudou, né? Hoje você não tem só. Na nossa época era autolatina, acabou. Então, era o mesmo motor que equipava carros de marcas diferentes. Hoje, não. Hoje, a gente fala de powertrains bem diferentes, a gente fala do downsizing, que é uma tendência, seja no 1.0 aos três cilindros que chegam, ou seja nos 1.4 com os turbocompressores também na casa aí de 150 cavalos, né? Que é o que 120, o que vem com Volkswagen, e 150 com o que vem Chevrolet nos 1.4. Ah, os Volkswagen também, quando entra no 1.4 do Jetta, é entrando 150. Aí sim, agora, será que a gente chama aqui no modo S? Olha lá, olha lá. Você chamou o S ali, gente? Chamou o S, ligou lá no painel. Acendeu. Bora. Que óbvio, né, galera? Olha lá, na mão. Quarta marcha, terceira marcha. Chama aí. Ó. Você é louco. O câmbio é tão dinâmico, que ó, ele chamou no D. Você tá nas aletas? Sim, sim. E o Rafa que tá tocando ali, ó. Quarta marcha, quinta. Ó. Reduzi agora aqui na curva. Gente, não tem ruído. É muito macio, muito tranquilo e muito suave. Óbvio, pô, a gente tá no perímetro urbano, então a gente não vai abusar, a gente tá dentro do que cabe e eu te convido. Traz seu filho, traz a sua esposa, traz a sua família, porque isso aqui, essa sonoridade, essa sensação, eu vou falar que é o que dá certeza na sua escolha. Sem dúvida. Né? Todos os nossos carros que estão disponíveis no showroom, você pode andar na rua com ele, fazer o seu test drive, sentir e experimentar o que você vai levar pra casa. É. Então vem pra XZen, vamos fazer um test drive e você não vai se arrepender. Vem pra cá. É isso aí. Bom, o Rafa, agora a gente falou, tá todo mundo, eu fiquei aqui que tô com o bichinho já picou, fico pensando, caraca, oportunidade, são 10 mil reais, velho. 10 mil reais de bônus. E 10 mil reais de bônus, isso representa o que, cara? Cara, então, tabela FIP dessa belezura aqui vai estar por 85 mil, se você vindo aqui na XZen essa semana, só tem esse, na verdade pode sair hoje, 75 mil reais. Oi? Apenas 75 mil reais. Caraca. De 85 por 75. Carro com procedência, revisado. Isso aí é a oportunidade do dia. Vem pra cá. E é hoje, não demora. É hoje. Bom, o Zap é o DDD 92. 9, 91, 32, 41, 13. Tá aí, ó. Manda lá e aí troca uma ideia com um consultor XZen. E tá facinho, próximo ao Manauara Shopping, rápido, fácil e prático. Manauara Shopping. Isso mesmo. XZen, vem. XZen veículo, de Manaus pro mundo. Vem pra cá. Vem.